A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Socorro! Supergirl! 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 Tá fazendo o que aqui? Não era pra você estar na escola essa hora? É sábado. E o que eu vim fazer aqui foi mandar você sair fora! Sair fora? Não entendi. Eu tô trabalhando feito doidadinhas tentando salvar as pessoas de Metrópolis, mas toda vez que eu faço uma coisa pra provar que eu sou heroína, você aparece! Sendo um herói? É! Quer dizer, não! Quer dizer, eu não... Escuta, prima, eu já disse uma vez, eu já disse um milhão de vezes. Ser um herói de verdade leva tempo e experiência. Experiência que eu tenho como adulto. Você era superboy, tipo, ano passado. Na verdade, há dois anos. E essa não é a questão. Aceita! Você não está pronta! Eu vou te mostrar quem está pronta! Viu? Não passou nem perto! Aqui atrás! Errou! Fala sério! Você chama isso de luta? Você tem muito o que aprender, pirralha! Era o que eu dizia pra você quando ainda usava Benito! Tá com inveja que eu sou! Um otário pomposo? Eu vou te mostrar quem é otário! Eu mostro pra você! Au, 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 au! Ai, tá estragando meu tubete! Ah! Para de agir feito criança! Vem me obrigar, Clark! Não me chama de Clark! Cala! Você não vai fazer o que, Clark? Perigo. Lixo bioquímico. Olha a oportunidade aí, garoto! Pronto pra ganhar um estágio no planeta diário? Aí, Gosmento! Dá uma voltinha e sorria pra câmera! Ah! Pensando melhor! Corre agora! Volte depois! Para! Foi você! Você começou! Foi você! Foi você primeiro! Oh! Superman! Me ajuda aqui! Acabou a brincadeira! Ficando! Acabou a brincadeira! Ficando! Ah! Àqu outlined��리! Se você могли fazer 170,107 nickname! Ela foi um estendido! 516 shop premiых Bath azar por lá estará! Tive as Buzz Light Arts! Tive o Willله! Contar, você conseguiu fazer brincadeira do Natália! Tive as flavorозanáhoras que muitas pessoasosticais?! Se você conseguiu fazer isso! Se você terakjime para virar!